Oi gente, como vocês me pediram muito no vídeo da compra mais legal do supermercado que foi um aparelho de fundi, vocês me pediram pra mostrar pra vocês a noite do fundi então já fiz a listinha do que a gente precisa, o pai foi lá no mercado peguei algumas coisinhas na internet do que precisa dos aperitivos e o queijo eu acho que vende em caixinha no mercado, eu já vi, eu não sei se o Osmar vai conseguir achar e essa é a nossa primeira noite do fundi, então se der alguma coisa de errado, você já sabe vou comprar os nossos itens pro nosso dia de fundi, dia não, noite do fundi eu tenho uma listinha que a Vanessa fez pra mim, eu não sei onde eu coloquei, mas tá por aqui e a Vanessa mandou eu comprar o Wafo, o Wafo pra a parte do doce e agora, não sei que Wafo que ela quer eu tô achando que é essa Wafo aqui gente, que ela quer, não é aquilo lá não e vão ver, esperando ela responder pra mim e eu também vou tentar achar gente, uma cenourinha, ela quer uma cenourinha não quer cenoura, mas eu vou tentar achar uma cenourinha pequenininha que tem aí morangos, que não pode faltar né gente, um fundi, o preferido tomatinho beleza, boa tarde não pode filmar aqui dentro não pode filmar? não tem que ver na entrada lá já que eu não podia filmar lá dentro, eu peguei as coisas né e o chocolate eu não encontrei no mercado e tem uma Cacau Show aqui eu comprei o chocolate na Cacau Show que tá na promoção então, já estou com as coisinhas, acho que não faltou nada eu vou dar uma olhadinha na listinha que tá no carro, porque esqueci coloca no prato com a mamãe, tá? 4 minutos de preparo, será? é, com a panelinha, vai no fogo, derrete ele na panelinha do fundi? é o Miguel tá aqui, ajudando a mamãe morangos coloquei aqui já pra cozinhar a batatinha e o brócolis, aqui eu piquei a linguiçinha, eu piquei ela um pouco maiorzinha assim ó ó, e aqui a batata eu coloquei com a casca, que aí depois que ela ficar molinha eu tiro a casca dela então, que? não é pra tirar a casca não imagina amor leca ui amor, você vai comer batata com casca? eu vou comer com casca amor em todos os fundis que você for, nunca vai ter uma batata sem casca mas eu vou tirar a casca da minha né Miguel? mamãe mamãe brócolis príncipe tô fritando a linguiçinha aqui ó brócolis e a batatinha já estão prontos e agora o meu ajudante tá lavando os morangos é já lavei aquela pequena louça que tava ali dentro já piquei o kiwi vou picar as bananas olha só, ele catou a maçã e mordeu a maçã vou colocar a azeitona os tomatinhos lavadinhos já tem outro kiwi aqui pra mim picar e o meu ajudante tá aqui ó firme e forte né ajudante não né meu ajudante e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto